Música Passou a valer a partir do último domingo, dia 1º de abril de 2012, a lei municipal que proíbe o uso das sacolas plásticas pelo comércio de buitias. Este projeto foi criado pelos alunos do primeiro ano do ensino médio do colégio Nossa Senhora da Pena, no início do ano passado. A ideia inicial era a redução do uso das sacolas plásticas em buitias, mas foi durante a apresentação da turma para os vereadores da Câmara Municipal que o tema foi bastante discutido, com dados estatísticos apresentados sobre a grande quantidade de sacolas plásticas consumidas na cidade de buitias. O projeto criado na Câmara Municipal pelo vereador Ismael dos Mangues, do PMDB, proibindo o comércio de repassar as sacolas plásticas, foi aprovado no ano passado. E depois de várias reuniões organizadas pela Associação Comercial de Buritias com empresários e comerciantes, hoje a sacola plástica está proibida no município de Buritias pela lei nº 1222, de 22 de 6 de 2011. Saiba mais agora, aqui no Portal na Rua. Música Então, nós estamos aqui agora com o presidente da Associação Comercial de Buritias, o João Flávio, e também o vereador Ismael dos Mangues. Vereador, o projeto para a proibição das sacolinhas plásticas vai dar certo aqui em Buritias? Já deu, não é vai não, já deu certo. Teve o apoio de toda a sociedade, então é um projeto que é realidade. Está fora quem achar que não vai dar certo. Ele já deu certo. Está em franco andamento dentro do município e é um projeto que deu certo. Tranquilo, não tem a menor dúvida disso. Muito bom. João Flávio, hoje você já deu uma passada aí no comércio, então como que está aí a aceitação no comércio, nessa nova empreitada aí, que é a mudança, é a consciência ecológica aqui na nossa cidade de Buritias? Bem, Luan, acho que a avaliação que a gente teve do dia foi uma avaliação feliz, porque assim, inicialmente a gente imaginava que poderia ter uma resistência maior, mas enfim, o meio ambiente, querendo ou não, é uma tendência muito grande. E nada mais é do que, assim, eu acredito que a grande estrela desse processo todo foi aqueles jovens lá do Colégio Nossa Senhora da Pena, os vereadores aí como meio, e nós como sociedade civil organizada e também a toda a população de Buritias, com certeza assim, abraçando a causa. A gente sabe que existem casos isolados, existe, isso é fato, como todo processo de mudança. Mas enfim, só para você ter uma ideia, eu recebi agora no final da tarde, hoje a gente deixou de distribuir cerca de 5 mil sacolas. 5 mil sacolas em Buritias e apenas um dia. Isso, então assim, é um processo bacana, é um processo interessante, e eu aproveito essa oportunidade para te parabenizar por estar aqui, por estar preocupado com esse processo também, e agradecer mais uma vez a todas as pessoas que, desde maio de 2011, quando aconteceu ali aquele primeiro trabalho lá com os alunos, de ter acreditado nessa ideia. Nada mais é do que uma mudança em uma cidade pequena, mas assim, nós somos capazes de provocar uma mudança social, uma mudança ecológica, e uma mudança, assim, que creio eu, que nada mais é do que preocupar com o futuro das novas gerações. Com certeza, muito bem, João Flávio. Vereador, toda a cidade de Buritias vai ganhar com isso, com o tempo? Eu não diria toda a sociedade de Buritias, eu diria todos nós, todas as pessoas, inclusive, que nos visitam, seguindo, como eu sou, assim, meio de patinhas em termos de números, o próprio João Flávio disse ali, 5 mil num dia, vezes 30 dá 150. E se nós colocarmos isso aí no ano? Ou, quiçá, o resto do tempo que nos resta? Então, eu acho que todos nós temos a ganhar. Eu tenho certeza que a sociedade de Buritias vai aderir, e as pessoas que futuramente vão nos visitar, vai ter Buritias como orgulho, de que foi uma cidade que começou, que deu o pontapé inicial sobre o problema ecológico, eliminando essas sacolas que só vêm nos prejudicando. Sim, com certeza, essas nossas cidades vizinhas aqui já têm olhado para esse projeto em Buritias, e já têm copiado, não é verdade? Sim, na verdade, Luan, o que acontece? De início, toda mudança tem aquela resistência, né? Mas quando a coisa começa a andar, outras pessoas começam a olhar de forma diferente. E, assim, o grande questionamento, inclusive a gente tem feito isso aí quando a gente teve em emissoras de rádio, hoje aqui a gente comentou sobre esse assunto, a grande pergunta é, durante um ano, quantas vezes você vai em um comércio? A segunda pergunta, que a gente tem batido em cima, quantas sacolas plásticas você levou na sua casa durante esse exercício? Terceira pergunta, aonde estão essas sacolas? O que você tem feito com elas? Quantas delas tem na sua casa? Então, nada mais é, assim, de um trabalho, nada mais é que um trabalho que corta todos esses questionamentos e facilita o processo ecológico do nosso município. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, vereador. Primeiramente, é claro, aos alunos lá do Colégio Nacional da Pena, que pegaram esse projeto e trouxeram para a Câmara, né? Luan, e na oportunidade, eu gostaria de... É claro que a gente tem que dar mérito a quem merece, né? Eu gostaria de destacar aqui a incansável persistência do nosso amigo professor Derival em torno desse projeto, né? Que, claro, junto com o corpo, ele como diretor, conseguiu mobilizar aí, né? O corpo docente da escola, a professora Irma teve envolvido, né? E mais que bacana, a gente via... Até comentei hoje aqui, com relação à diferença de um projeto quando ele vem de baixo para cima, né? A força é muito maior. É totalmente diferente. Aqueles meninos brilhavam os olhos quando apresentavam para a gente lá na Associação Comercial a ideia e o que eles pretendiam. Então é isso aí. Muito obrigado, João Flávio, presidente da Associação Comercial. Muito obrigado, vereador Ismael, do PMDB. E parabéns pela iniciativa sua de divulgar. Sim, esse é o nosso papel de divulgar o que vem acontecendo em Buritis e, é claro, em favor do nosso meio ambiente. E agora, nós vamos ao comércio de Buritis para saber como está o andamento desse projeto aqui na nossa cidade. Nós estamos agora no supermercado do ASEM. Estou aqui com o proprietário, né? O Kleber Thiago. E aí, Kleber, está dando certo aí essa proibição das sacolinhas plásticas aqui no seu supermercado? Tá. Eu até pensei que no início eu ia ter mais resistência aos clientes, mas está tranquilo. No primeiro dia o pessoal aceitou numa boa, né? Perguntou, né? Perguntou, estava direitinho, mas acho que foi muito bem divulgado, né? Pela rádio, a Associação Comercial divulgou bastante, né? Então, acho que está tranquilo. Eu pensei que ia ser pior, mas está tranquilo. Então, essa consciência ecológica aí na cabeça dos Buritisenses está dando certo? Vai dar certo? Vai dar certo, com certeza. E aí, como que está sendo aí o embalamento aí dos produtos? Vamos mostrar aqui, Glenda? Como que está sendo aí o embalamento dos produtos comprados aqui no supermercado ASEM? Igual ontem, foi o primeiro dia, foi uma maior dificuldade, né? Até nós não nos preparamos direito, né? Mas igual as compras maiores, assim, o pessoal de fazenda e tal, a gente está colocando em caixas de papelão. As próprias caixas que vêm para o supermercado? A gente está aproveitando elas, né? Embalando e tal. E na cidade, caixa de entrega, né? Essa caixa de entrega a domicílio, né? E temos também a solução da biodegradável. As sacolinhas, né? Que são essas sacolinhas aqui, que se a pessoa, ela pode comprar essas sacolinhas, né? Qual é o custo dessas sacolinhas? Ela está sendo vendida a 19 centavos, tá? É preço de custo mesmo, só para repassar, né? Então, assim, Kleber, muito obrigado, né? E a gente torce aí para que essa consciência ecológica continue aqui na nossa cidade. Isso, com certeza vai dar certo, né? Vai continuar aqui, que o meio ambiente vai agradecer, né? O próprio comércio também, né? A gente vai reduzir custos com isso aí, né? Tem condições de fazer promoções, de vender mais barato, né? Que tudo influencia no custo. Estou aqui com a Marisa Carneiro, ela que é cliente aqui do supermercado AZM, né? Qual a sua opinião aí nessa abolição das sacolinhas plásticas do comércio de Buriti? Olha, se for para melhorar o meio ambiente, vamos ver se vai dar certo, né? Se todo mundo vai colaborar, todo mundo vai entender essa prática aí, né? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Muito obrigado, Marisa. De nada. Nós estamos aqui agora na loja do César, estou aqui com a Catinha. Catinha, o pessoal aí que já está vindo aqui na loja fazer suas compras, né? Aqui na loja do César, já está vindo com suas sacolinhas de casa? Olha, ontem, por ser o primeiro dia, a gente teve um público muito grande que lembrou das sacolas. Só que o mercado, devido ao mercado estar vendendo as sacolas, está favorecendo muito essa lembrança, porque é 20 centavos uma sacola no mercado. Então, eu acho que vai dar certo, né? Acaba que no final, acaba pesando no bolso, né? Principalmente mercado, né? Não, você vai no mercado, compra três sacolas, 60 centavos. Então, é um pãozinho, né, gente? Então, a loja do César está junto aí nessa campanha? Estamos juntos, pedindo ao meio ambiente, pedindo à população que sempre traga, que vai facilitar para a gente, vai facilitar para eles. E a gente está com a sacola para vender também, que custa R$ 4,00. Aqui, essa aqui é a capanguinha que os meninos estão falando, né, a sacolinha. E essa aqui custa R$ 4,00. Acho que o comércio já está com ela para vender também, viu? Então, tá bom. Muito obrigado, Catim. Boas vendas aqui na loja do César. Obrigada, Valdecer. Estou aqui com a Adelson Queiroz, né? Que é aqui cliente da Petita. Nós estamos aqui na Petita Papelaria neste momento. Adelson, qual a sua opinião sobre a abolição das sacolinhas plásticas no comércio de Buritins? Essa é a abolição aí, nós acabar com essa sacola plástica, isso já é um sonho meu e nem só tanto meu e da população também. Inclusive, foi um companheiro nosso, rotariano, que abraçou essa causa, que é um da 747, que é João Flávio, e abraçou essa causa e todo mundo está agarrando. Então, foi uma favor há muito tempo de acabar com essa sacola. Vamos voltar a repetir antigamente, igual ele falou ontem lá na cama, o embornaldo, um lado. E acabando com a sacolinha plástica também. Nós começamos a entrar com outra sacola mais barata, como impossível, que já está em pauta já isso aí, para nós acabar com esse plástico, ajudar o meio ambiente. Inclusive, lá na casa, fazendo meio, tem um cobre lá, o pessoal toma banho. A gente pede para não deixar a sacola, não deixa deixar um e toda semana eu ajuto lá e trago, boto no lixo aqui. Muito obrigado, Adelson. Eu que te agradeço, Luiz. Vocês estão de parabéns, viu? Estamos aqui agora na Ouro Mil Joias, estou aqui com o Ivaldo. Ivaldo, como que a sua loja aqui, a Ouro Mil, está trabalhando depois desse projeto aí, que proíbe as sacolinhas plásticas no comércio de Buritins? Por enquanto, a gente está usando essa sacola que a gente comprou aqui no supermercado, que é uma sacola biodegradável. A mesma que é usada ali no supermercado ZM, não é? Isso. Embalagem biodegradável, não é? É. Futuramente, quando passar os vendedores com essa embalagem, a gente vai fazer ela timbrada, biodegradável, e essa outra sacola... Essa é de papel, não é? Vamos aproveitar e fazer a nossa propaganda aqui. Que é essa sacola nova que está sendo usada. E qual a sua opinião aí sobre esse projeto em favor do meio ambiente? Eu acho importante, eu acho que cada um, se fizer a sua parte, o meio ambiente agradece. Estou aqui no Colégio Nossa Senhora da Pena com a professora Ilma Mello. Ela foi coordenadora desse projeto, começou aqui na escola, no Colégio Nossa Senhora da Pena, e foi para a Câmara e hoje está virando uma realidade de Buritins. O que você espera aí desse projeto de agora para frente, professora Ilma? Bom, eu espero que, a partir do projeto, as pessoas se conscientizem. Não pela força da lei, mas pela certeza que estão fazendo a sua parte, contribuindo com o meio ambiente. E como surgiu essa ideia de criar esse projeto em favor do meio ambiente? O ano passado, nós estávamos desenvolvendo a proposta da campanha da fraternidade, que era fraternidade e meio ambiente. E dentro do projeto da escola, o primeiro ano do ensino médio, foi feita uma pesquisa das necessidades de Buritins. Os alunos foram até o lixão e perceberam que a maior quantidade que tinha no lixão não era de saco de lixo, era de sacolas. Fizeram também um levantamento nas cidades, nas ruas, nos depósitos que as famílias faziam. Os lixos eram colocados nas sacolas. A partir daí, levantou-se o questionamento. Por que não se usava o saco de lixo e sim a sacola? Porque o saco de lixo é biodegradável, a sacola não é. E foi feita uma pesquisa de quais os efeitos dessa sacola no meio ambiente em Buritins. Tanto em relação à zona rural, com os animais, como nos rios. E na realidade da cidade mesmo, no visual da cidade. Deparamos com o alto consumo de sacola plástica e a não educação de essas sacolas serem levadas para reciclar. Daí resolvemos fazer essa proposta de trabalho para a redução da sacola plástica. Foi feito um projeto aqui dentro da escola, foi isso? Com vídeo? Foi feito um projeto aqui dentro da escola, em cima do projeto tudo foi registrado. Como tinha o concurso de vídeos entre as escolas, nós fizemos tudo registrado e montamos o vídeo. Toda a proposta de trabalho, levantamento de quantas sacolas que eram consumidas em Buritins diariamente, levantamento financeiro dos mercados, foram feitas entrevistas em todos os supermercados. E percebemos a adesão dos donos dos supermercados. A proposta da escola era uma proposta de redução do uso de sacola plástica. Acabou tendo um resultado muito melhor, não é, professor? Foi além das nossas expectativas, porque a proposta nossa era educativa. Tanto é que nós distribuímos, no ano passado, mais de mil sacolas retornáveis para a comunidade. Mas percebemos também que a comunidade recebia essas sacolas e não as usavam. Usava, tinha outros fins. E fomos apresentar o projeto à Câmara. Era uma proposta da escola apresentar para a Câmara, até mesmo para que os vereadores tivessem consciência do que estava acontecendo em Buritins. E, a partir dessa proposta nossa, da redução da sacola plástica, do vídeo que a escola mostrou, com dados estatísticos, com tudo registrado, os senhores vereadores acharam por bem criar a lei. E a lei foi aprovada por todos os vereadores. Acredito eu que essa lei, ela não seria necessária se nós tivéssemos consciência da nossa responsabilidade. com a redução da sacola, não pôr sacola no lixo, de enviar sacolas para serem recicláveis. Isso não seria necessário. Mas, como nós sabemos que ainda não temos essa cultura, a lei está em Buritins, como está em São Paulo, como está em Belo Horizonte e em outros municípios. Inclusive, outras cidades da nossa região já estão tentando copiar esse projeto, já entrou em contato com a Câmara para levar esse projeto adiante. Muito bom, não é? Muito. Isso é ótimo, porque o problema não é em Buritins, o problema é no mundo. É no mundo. Existem países que já não existem mais as chamadas sacolinhas plásticas. Nós temos outras alternativas. E mudança de comportamento gera conflito mesmo. Vai ter pessoas que vão estar satisfeitas, outras que não. Mas nós vamos adaptar. Assim como nós adaptamos com as sacolas, nós vamos adaptar sem as sacolas. Muito obrigado, professora. E aí, fica aí na consciência de todos nós, né? Ajudar o nosso meio ambiente, deixando essas sacolinhas plásticas de lado. E aí, fica aí. E aí, fica aí.